A organização de Neemias permitiu que o projeto estivesse em andamento antes que a notícia vazasse. Quando a oposição aumentou, Neemias orou e continuou trabalhando. Diante de uma possível intervenção agressiva, Neemias respondeu orando e colocando guardas. As ameaças de ataque continuaram, então Neemias armou todos, criando uma ameaça oposta ao inimigo e dividiu os turnos de trabalho para alternar entre deveres de guarda e deveres de trabalho. Ele também estabeleceu um sistema de alerta para ativar as defesas em caso de ataque. Você já esteve numa situação em que algumas pessoas duvidavam de sua capacidade de fazer algo? De sua capacidade de conseguir seus objetivos? Então você sabe exatamente como Neemias e seus amigos se sentiam. Sambalat e sua turma fizeram de tudo para desanimar Neemias. Mas este grande líder resistiu bravamente, colocando sua chateação e sua esperança em Deus. Sabe o que fez a diferença? Neemias assumiu o seguinte lema. O nosso Deus pelejará por nós. Tem gente torcendo contra você? Faça como Neemias. Deixe Deus lutar a batalha por você. Que o dia de hoje seja um dia de grandes vitórias. Deixe Deus lutar a batalha por você. Deixe Deus lutar a batalha por você. Deixe Deus lutar a batalha por você. O do que o dia de hoje seja um dia de Deus. Até amanhã.